Aqui no Krita nós podemos organizar a nossa área de trabalho praticamente como a gente quiser. Isso é muito importante para melhorar o seu fluxo de trabalho enquanto você estiver desenhando. Eu sou o Mac e hoje eu quero te mostrar como organizar a área de trabalho do seu Krita, ativando novos painéis, ajustando a posição e tamanho deles, e também quero te mostrar como você pode salvar a área de trabalho que você criou para usar no futuro sem precisar configurar tudo novamente. Mas antes eu gostaria que você já deixasse o seu like nesse vídeo para apoiar o canal a trazer mais conteúdos como esses para vocês. Vai ajudar muito a nossa produção de conteúdo por aqui. Agora, vamos lá ajustar a nossa área de trabalho. Se você acabou de instalar o Krita, você vai ter mais ou menos essa configuração. Pode ser que isso tenha variações dependendo da versão que você instalou por aí. Nesse vídeo eu estou usando a versão 5.2.2. Mas se aí não estiver exatamente assim, não tem problema porque eu vou te mostrar como você pode configurar tudo do zero. A primeira coisa que podemos observar é que o próprio Krita já te oferece opções de áreas de trabalho pré-definidas para você usar. Você só precisa clicar no ícone escolher espaço de trabalho, que fica aqui no cantinho superior direito da tela, e clicar em uma das opções. Cada uma delas vai ser melhor para um tipo de trabalho diferente. E como tem muitas opções, talvez isso aqui já vai funcionar para você. Mas mesmo assim, acho interessante aprender a mexer na ferramenta que a gente está usando para conseguir adaptar as coisas quando for necessário, ou mesmo para conseguir arrumar quando tudo sair do lugar acidentalmente. As minhas áreas de trabalho vão variando de acordo com o trabalho que eu estou fazendo, mas muda pouca coisa entre uma e outra. E esses detalhes eu acabo ajustando de acordo com a necessidade do momento mesmo. Mas de forma geral, eu tenho alguns painéis que eu gosto sempre de ter aqui na tela quando eu estou desenhando ou pintando. Mas antes de te mostrar isso, é importante saber o básico de como mover e reorganizar as coisas aqui na interface do programa. No Krita nós temos diferentes tipos de painéis. Na versão em português isso é chamado de áreas acopláveis, e no inglês, dockers. Mas eu vou chamar de painéis para ficar mais fácil. Então temos um painel para o seletor de cores, outro para camadas, outro para predefinições de pincel, e vários outros que você vai encontrar aqui no menu configurações, áreas acopláveis. O que está marcado com um check é o que está ativado nesse momento na nossa interface. Você pode ativar qualquer outro painel aqui nesse mesmo local. Para mover esses painéis, precisamos clicar nesse ícone para tornar o painel flutuante. Veja que ele fica assim solto na tela. Inclusive algumas pessoas preferem utilizar essas janelas soltas dessa forma. Eu prefiro deixar acoplada mesmo. Uma vez que esse painel está solto, conseguimos encaixar nas laterais, ou na parte superior ou inferior do programa. E quando você joga esse painel em cima de outro, ele vai dividir a área em abas. Também conseguimos ajustar a largura e a altura dos painéis, encostando o ponteiro do mouse nas bordas e arrastando. E fechamos um painel clicando no ícone de X, que fica na parte superior direita de cada painel. Para reabrir qualquer painel fechado sem querer, é só ir lá no menu configurações, áreas acopláveis. Minha dica é que você teste todos eles para saber o que cada um faz. Nem sempre é fácil identificar apenas pelo nome deles. Outra coisa importante, caso todos os painéis sumam da tela, é verificar aqui em configurações, se a opção mostrar as áreas acopláveis está ativada. Ou até se você não ativou sem querer, a opção aqui no menu exibir, mostrar somente a tela. Você pode utilizar o atalho tab para essa opção de mostrar somente a tela. Agora eu vou te mostrar quais ajustes eu faço quando eu estou desenhando ou pintando aqui no Krita. Agora que nós bagunçamos tudo, podemos simplesmente mudar o nosso espaço de trabalho para outro qualquer e voltar para o default. Assim a interface volta para o modelo de espaço de trabalho padrão do Krita. Essa área de espaço default é a base que eu uso para começar a configurar o meu próprio padrão de área de trabalho. Para desenho e pintura, essa é a que eu acho mais interessante e mais próxima do que eu gosto de configurar. Mas eu acabo fazendo alguns ajustes que eu vou te mostrar como eu faço. Assim, já te apresento mais algumas opções de configuração também. Primeiro eu gosto de remover o seletor de cores específico. Tudo aquilo que não for usar, é bom tirar da interface para deixar somente o necessário. As opções da ferramenta eu arrasto aqui para cima do seletor de cores. Então ela vai ficar na sua própria aba aqui no cantinho. Lembra que precisa soltar a janela antes de mover. Também é só clicar e arrastar para reposicionar a ordem dessas abas. O painel de pincéis eu tenho experimentado usar aqui na parte superior da interface para ter uma visão melhor de todos os pincéis que eu mais uso. Também fica interessante para mim porque eu não fico competindo espaço com o painel de camadas que eu gosto de deixar com bastante espaço aqui do lado. Agora antes de deixar o painel de pincéis assim bem estreito para não tomar muito espaço da interface, eu marco primeiro os pincéis que eu mais uso com a etiqueta favoritos. Para fazer isso, clicamos com o botão direito em cima de um pincel, atribuir a etiqueta, meus favoritos. Depois disso, eu seleciono apenas os meus pincéis favoritos para serem mostrados no painel. E aqui nesse ícone com três barrinhas, eu controlo o tamanho dos ícones. Eu deixo pequeno o suficiente para conseguir visualizar os pincéis que eu marquei como favoritos, todos de uma única vez. Agiliza muito quando eu preciso trocar de pincel durante a pintura. Também gosto de ajustar a largura da barra de ferramentas para o mínimo possível. Só precisa lembrar que, dependendo do tamanho do seu monitor, vai criar uma barra de rolagem para os outros ícones que não couberam aqui. Com o clique direito do mouse, dá para configurar o tamanho desses ícones também. Se eu colocar no mínimo, pelo menos no meu monitor, eu consigo visualizar todos de uma única vez. Mas não me incomoda a rolagem porque eu não uso muito essas ferramentas aqui de baixo. E a maioria, eu aciono com o atalho de teclado mesmo. Como último detalhe, às vezes eu ativo o painel Introdução, que é tipo o Navigator do Photoshop. É uma tradução meio estranha para Overview, que é o nome original desse painel em inglês. Por isso, é interessante testar todos eles para saber do que se trata. E só mais uma coisinha. Eu vi que dá para tirar essas barrinhas aqui do seletor de cores, clicando nesse ícone do canto superior esquerdo do seletor. E vindo até a aba Seletor de Sombras. Tem como configurar esse seletor de sombras para o mínimo. Mas também tem como esconder completamente, expandindo as opções aqui em Tipo, para não mostrar. Com essa configuração, eu consigo fazer a maior parte das coisas que eu preciso de desenho e pintura. Só vou adicionando um ou outro painel mais específico se eu precisar. Agora eu quero te mostrar como você salva a área de trabalho que você acabou de configurar. Vamos lá no ícone de Escolher Espaço de Trabalho. Escolha o nome para a sua área de trabalho e clique em Salvar. Agora é só clicar em Outra Área de Trabalho e voltar para que tenha o nome da que você criou para ver isso funcionando. Também é interessante salvar o arquivo da sua área de trabalho para usar no futuro caso você resete o PC e não queira ficar reconfigurando tudo de novo. Para isso, vamos vir até o menu Configurações, Gerenciar Recursos, Abrir Pasta de Recursos. Você vai abrir a pasta Workspaces e está aqui o arquivo que você precisa fazer uma cópia e salvar em algum lugar que você encontre facilmente. Para abrir esse arquivo depois, você vai clicar no botão Importar Recursos, encontrar esse arquivo e abrir. Também dá para fazer isso no ícone de Importar Recursos nessa área onde ficam suas áreas de trabalho. Caso você tenha excluído aqui na lixeirinha a sua Workspace sem querer, talvez você precise excluir esse arquivo primeiro antes de importar novamente. Então, teríamos que vir até Configurações, Gerenciar Recursos, Abrir Pasta de Recursos e Abrir a pasta Workspaces para excluir o arquivo. Mas lembra de salvar esse arquivo em outro local. O que acontece é que mesmo que a área de trabalho tenha sido excluída lá no Krita, o arquivo continua aqui. E se você tentar importar aqui mesmo, nesse botão onde ficam suas áreas de trabalho, ele não te mostra o workspace que você importou. Se fechar e reabrir o Krita para tentar fazer o mesmo processo antes de excluir o arquivo, ele pergunta se você quer sobrescrever, mas ainda assim não funciona. Então, primeiro eu excluo o arquivo da minha área de trabalho, como eu já mostrei para vocês, fecho o Krita e abro novamente. E agora sim, eu importo a área de trabalho. Em casos que você resetou completamente o PC, você só vai precisar importar o recurso, porque ainda não vai ter nada salvo, mas naquelas pastinhas que eu mostrei para vocês. É assim que eu organizo a minha área de trabalho no Krita. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo sempre que possível. E claro, se você curtiu o vídeo e estava esperando até o final para deixar o like, deixa aquele like para a gente para continuar apoiando o canal. Também te convido a conhecer o meu canal secundário, Blunt Boss. Lá tem outros tutoriais sobre programas diferentes. Até mais, aprendiz!